E aí meus queridos e queridas, aqui da Atualiza tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal. E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo diferente. Comecei agora um novo projeto de vídeos. Só vou te dizer como achar as vagas específicas. E também te mostrar uma oportunidade que de repente você não sabia que existia para você que não tem experiência. O que acontece? Muitas pessoas procuram vagas de emprego sem experiência. Então às vezes é até melhor a gente investir um pouco numa experiência nossa para agregar isso a um currículo. E hoje eu vou te explicar um pouco sobre operador de caixa ou caixa. Isso mesmo, sabia que tem como tu ganhar uma experiência, fazer um curso e entrar nas oportunidades de mercado sendo operador de caixa. E com isso você pode ir crescendo passo a passo dentro da empresa. Isso é muito importante e eu vou te mostrar primeiramente como tem vagas disponíveis em várias vagas em empresas grandes. E todas as vagas têm a peculiaridade de ter uma breve noção de operador de caixa. Então eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, como a gente vai fazer para achar vagas de emprego dentro do operador de caixa. Como fazer para a gente se candidatar nas oportunidades que aparecem. Como tu vai achar para a tua região. E também quais os salários que pagam. E no final eu te dou, que eu dei uma procurada nos melhores cursos que tem para conseguir agregar isso ao teu currículo. Tu faz o curso, vai ter um certificado e com isso tu consegue trabalhar como operador de caixa. Vamos lá, tutorial mais completo que você vai ver. O curso eu vou deixar mais para o final do vídeo, porque é o bônus desse vídeo. Vamos lá, operador de caixa. Olha só, eu coloquei agora no Google aqui, achar vagas de operador de caixa. Olha a quantidade de vagas que tem disponíveis. 27 mil páginas que tem aqui. Então são muitas oportunidades sempre. BNE, que é o Banco Nacional do Emprego, está dando 5.200 oportunidades de vaga. Trabalha Brasil, que também é um site muito top. Glassdoor, você que olha os vídeos aqui na atualiza, sabe que eu utilizo esse site com grande frequência. A gente consegue até verificar depois quais os salários que pagam. Mas olha só, assistente de loja, aqui é operador de caixa Brasil, ativar. Aqui eu consigo ativar as vagas para mim, quando eu faço o cadastro. Mas olha, bom bem, oportunidades de vagas. Operador de caixa para o grupo Pão de Açúcar. Assistente de loja, operador de caixa. Operador de loja, frente de caixa, o grupo Mazine. Ó, passa 30 dias que essa oportunidade está ainda, provavelmente está ativa ainda, tá? Vale de transporte, seguro de vida. Olha, salários 1.900, mais vale de transporte, mais refeição, mais seguro de vida, escala 6 para 1. Também existe a possibilidade de quebra de caixa no salário de um operador de caixa, tá bom, pessoal? Se eu não me engano, é 10% de salário. Olha só, salário de operador de caixa varia de 1.500 a 1.416. Mais a quebra de caixa. O que significa quebra de caixa? Quebra de caixa é o seguinte, tu tem todos os dias, tu está entrando com dinheiro. E tem o saldo, tem que fechar aquele salário. No valor positivo ou negativo. Tudo que for negativo, centavos ou reais, vai diminuindo a sua quebra de caixa. Bom, isso tudo no curso que eu vou te explicar aqui, ele vai te explicar sobre essa questão da quebra de caixa. Mas eu posso te dizer que o salário não é 1.500, isso oscila pode até oscilar para cima, tá bom? Fora os outros benefícios. Olha que interessante, que eu gosto de fazer muitos vídeos através da Gup, ou Gupay, que é um site muito bom. Ó, operador de caixa tem emprego lá na Riachuelo. Ó, vamos dar uma olhadinha. O que que apresenta, ó? Na vaga São Carlos, operador de caixa. Responsabilidade de atribuição, requisitos. Ó, identificação com varejo de moda. E também eles gostam, eles preferem que você tenha um, no mínimo, experiência de operador de caixa. Como é que tu vai ter essa experiência se tu nunca trabalhou? Fazendo o curso. Quais são os benefícios? Assistência médica, odontológica, seguro de vida. Tu imagina tu começar o teu plano de carreira já direto na Riachuelo. É diferente. É uma oportunidade que vai te alavancar bastante numa área profissional. Do que tu começa num operador de caixa, quando vê tu já consegue pegar um líder de caixa, quando vê tu já vai crescendo dentro da empresa. Olha só, vamos ver todas as vagas que tem disponíveis aqui no momento. Vamos ver, ó, vagas todas. Vamos botar efetivo. E área administrativa, atendimento. Acho que, se não me engano, operador de caixa é atendente. Olha só. Quando eu falo que tem muita vaga, muita oportunidade. Operador de caixa. Olha só quantas vagas tem disponíveis. Em todas as cidades, praticamente, do Brasil. Tudo com carga efetiva. Então, é uma vaga que, sim, tá? Bastante procura sempre. Então, se você tá com um problema que a REC começou em 2023 e você não sabe pra onde ir, quem sabe isso aqui pode ser a tua entrada, a tua porta de entrada para uma oportunidade de emprego. De caixa. Aí, eu olhei aqui em Riachuelo. Ó, vamos olhar outro. Açaí atacadista. A maioria das pessoas me perguntam sobre oportunidade de emprego na Açaí atacadista. Olha só. Informações básicas, ó. Experiências em função que envolvam atendimento ao povo. Você vai ter o quê? Um curso já especializado em questão de operação de caixas. Olha aqui. Vamos ver açaí. Operador de caixas. Uma vaga. Aqui aparece, ó. Responsabilidade para registro de mercadoria. Tu imagina que chega duas pessoas. Uma com experiência e outra sem experiência. E tu chegando ainda com o curso que tu fez de operador de caixa. Tu acha que tu não vai ver serviço diferente? Vai. Então, por isso que eu tô te dizendo. Tô querendo fazer um vídeo aqui que eu possa te ajudar. Vamos ver quantas vagas tem aqui de operador de caixa. Ó. Aqui é só aprendiz, tá? Olha aqui. Por isso que eu gosto de mostrar pra vocês. Olha só. É muita vaga pra operador de caixa. Então, isso aqui é um jeito de tu conseguir entrar no mercado de trabalho diferente. E eu só procurei em duas empresas. E achei essa aí. Olha só pela Gupay quantos operadores de caixa e quantas empresas tem, ó. Grupo Mofato. Niterói Mofato. Chibata Supermercado de São Paulo. Ó. Grupo Mofato. Deixa eu ver o que mais. Rio Mar Kennedy. Mercadinho de São Luís. Guanabara. Spani Atacadista. Operador de caixas Barcelo. Parque Shopping. Roldão. Aprendiz de operador de caixa pro açaí. Então, tem bastante oportunidade de emprego. Então, isso aqui é, sim, uma oportunidade pra te entrar no mercado. E a questão de salário varia. Vamos ver aqui, ó. Quanto dá o açaí atacadista? Vamos entrar aqui na empresa. Açaí atacadista. Vamos ver. Salários. Vamos buscar direto a parte de salários. Quanto será que ganha um caixa, um operador de caixa no açaí atacadista? Salários vão botar... O operador de caixa tá aqui direto já. Uma das primeiras vagas. Porque isso é uma das vagas mais procuradas, tá? Ó. R$1.438,00, R$1.435,00. É um salário de R$1.500,00 mais quebra de caixa. Se tu já trabalhou com caixa e quer aprimorar, também vai servir também pra fazer um curso que aprimore. O que eu te aconselho, pessoal? Você que não tem experiência... Esse foco desses vídeos é pra quem não tem experiência, tá? E quer agregar ou já trabalhou, vamos supor, de repositor e quer trabalhar de caixa, eu vou te aconselhar o quê? Eu dei uma olhada em todos os cursos que tem aqui e eu dei uma olhada nesse curso, que eu tava até lendo sobre ele, ó. Curso ideal para jovens sem experiência e sem faculdade, que é do portal do jovem do empregador.org. É um... Bem legal, ó. Carta de estágio com um plano completo, que tu vai poder ter uma carta de estágio pra quando quer fazer um estágio naquela área. Pré-encaminhamento através de treinamentos para aprovação em estágio e emprego. Orientação sobre jovem aprendiz e estágio. Ó, ele está em destaque nas mídias R7, isso aqui eu não sei te dizer, tá? Mas, ó, são 85 mil alunos. Onde você vai poder trabalhar? Submercado, loja de varejo, posto de combustível, lotérico, restaurante, padaria e pedágio. Por que você deve fazer o curso de operador de caixa agora? É uma das áreas que mais tem vagas de primeiro emprego. É o que eu tô te dizendo, o que eu tava te falando. Primeiro emprego sem experiência é o que mais tem. Você terá um currículo qualificado que chama a atenção do empregador e você vai receber um certificado validado no Brasil. Requisitos. Não precisa de computador, basta ter um celular com a internet. É um curso para todas as idades, não precisa ter ensino médio. E aí vai ter mais umas bonificações e eu não sei qual é o valor desse curso. Olha aqui. O curso tá plano básico. Aqui, R$95,97. Dá pra fazer em 12 de 9 pila, pessoal. Então, assim, ó. Oportunidade tem. Você pode ter outras oportunidades de fazer um curso aqui com mais ingressões. Então, eu procurei. Esse aqui, na minha opinião, é um dos melhores cursos para operador de caixa que eu vi disponíveis. Então, dá uma olhadinha, vê se te interessa, se a gente te interessa. Vou deixar esse link na descrição desse vídeo aqui. Porque eu tô vendo que tá tendo bastante por gente procurando de novo novos empregos e como especializar. Isso serve pra todas as idades, pessoal. Pra você que tem 45 anos, 50 anos, que tá tentando procurar uma oportunidade de emprego, pode ver que tá aí usando um curso desse, entrar como caixa de supermercado. De repente, seja uma oportunidade. Claro que sem experiência, você não consegue contratar. Mas, tendo uma experiência, já fica diferente. E esse aqui, curso tem um certificado também que vai te ajudar muito no teu currículo. Pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo diferente que eu acabei de fazer. Um vídeo sobre o assunto que é operador de caixa, qualificação, treinamento. Tentar, sim, te posicionar diferente nesse mercado e tentar pegar uma tão sonhada vaga de emprego nesse ano de 2023. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza. Deixe teu like, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante pro crescimento aqui do canal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!